Olá pessoal, aqui a Drone Resolve mais uma vez com vocês, vamos aqui ajudá-los a ver se os pés do Mavic Pro vale a pena ou não para você, vale a pena comprar, vale a pena tê-lo em casa, certo? Então o motivo do unboxing realmente é esse, é mostrar para as pessoas os produtos que tem no mercado disponível e antes de comprar a pessoa vai decidir se realmente vale a pena, se o preço compensa, se mesmo é útil para os equipamentos dela. Então vamos aqui, vamos aqui no, vamos abrir, vamos fazer o unboxing aqui, vamos ler as informações antes, então aqui pela caixa diz que nós temos aqui um pé traseiro do Mavic Pro, os dois pés dianteiros. Então aqui está, Heightened Landing Gear for DJI Mavic Pro, ou seja, os pés altos do Mavic Pro, bom, o inglês às vezes nem combina muito bem com a tradução direta em português. Então está aqui, Flexible Flying Elegant Landing, então um voo flexível e elegante para um pouso, ok? Vou colocar assim mesmo, então em Portugal custa R$7,90, muito barato, certo? Considerando aí que, bom, tem pessoas que ganham, e mesmo que a pessoa ganhe pouco, esse aqui é um valor baixo, então a pessoa ganha mil euros, mil e quinhentos, dois mil euros líquidos, isso aqui é irrisório. No Brasil deve custar uns, deixa eu ver, oito euros, deve custar uns quarenta, cinquenta reais, imagino. E também não é lá aquele valor alto, mas, vamos lá, vamos direto ao assunto, temos aqui, É bem simples, a caixa é muito simples comparando com a caixa de outros produtos, que vem cheia de embalagem, um monte de coisa, a caixa até que é simples. Então nós temos aqui um dos pés, depois eu mostro colocando no Mavic, temos aqui o outro pé, Então dentro dele, você vê que tem uma letra, não sei se eu vou conseguir dar um foco aqui, talvez não, acho que não. Resumindo, dentro dele, ah, aqui do lado tem também, tá? Então tem aqui a letra L, que significa left, o lado esquerdo das pernas do Mavic. E aqui tem o R, que é de right, dentro também tem um Rzinho, que é a perna direita do Mavic. Logicamente, quando você for colocar, você já vai ver que o formato aqui, é meio que, você consegue, você não consegue confundir, vamos dizer assim, tá? Com essa posição aqui, right and left, vai estar aqui no Mavic. E aqui, a parte traseira, o que tem aqui dentro, o plástico. Ah, esses aqui são, ah, são os pés para você colocar um colchãozinho aqui, uma coisa macia, eu acho, é, meio besteira vai fazer assim. Ele vai pousar na areia, de qualquer forma, vai pousar na grana, então esse aqui vai sujar. Eu mesmo não coloquei isso no meu Mavic, eu acho um, um, um besteira, colocar no Mavic isso daqui. Mas, tem gente que coloca, eu, eu, particularmente, não coloquei. Vamos tirar o traseiro aqui agora. Caramba, é uma caixa até aqui bonitinha, uma caixa elegante, tipo um, uma esponja, um papel esponja, não sei, também. E aqui está os pés, ok? Nessa posição, você vai colocar no Mavic, ele vai sentar dessa forma, certo? Vamos colocar no Mavic então. Vou trazer o bichinho aqui. Aqui está a belezura. Mavic Pro! Bom, vocês devem ter visto o unboxing que eu fiz do Mavic, certo? Então, acho que vocês já tem uma ideia de como esse bicho funciona. Aqui eu não vou falar nada sobre ele, porque já temos um vídeo sobre o unboxing, onde eu explico todos aí os, 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 os pôr menores aí dele, né? Os detalhes. Deixa eu fazer a abertura, estou com um pouco de falta de espaço aqui. Não programei um pouco. Está tudo bem. Está aí. Parece um caranguejo, parece uma aranha. Então, o que você vai fazer? Ele é meio que... Está vendo? Não estou nem confundindo. Eu nem confiro se é esquerda ou direita. Eu simplesmente vejo a posição e já coloco. Então, ele já serve direitinho aí. Então, está aí. Olha a diferença. Aí, esse daqui nós vamos fazer o quê? Vira o bichinho dessa forma. É sempre bom colocar antes de ligar o Mavic, tá? Para não bagunçar a bússola, o que seja, não sei. Ficar virando de cabeça para baixo quando ele está ligado, eu acho que não é muito seguro, não. Então, aqui você pode simplesmente abrir um pouco, dessa forma. Desculpa, está ao contrário. Aqui, essa partezinha aqui é para trás. Você pode abrir ou simplesmente empurrar, né? Eu prefiro abrir que é para mais fácil. Então, está aí. Se você for ver bem, está aí a altura que ele fica do chão. Olha isso. Praticamente três dedos, né? Tendo uns quatro centímetros aí do chão. Olha que diferença. Então, isso aqui é um... Em inglês, seria must have. Isso aqui seria um acessório que a pessoa deve ter. Eu não me arrependo. Isso aqui poderia ter custado muito, muito mais caro. Eu não me arrependeria de ter comprado. Ele custou, acho que cinco euros, se eu não me engano. Certo? Então, está aí a diferença. Vamos fazer aqui a diferença dele com os pés e sem os pés. Então, três centímetros da lâmpada, três centímetros de trás. E ele realmente fica aí... Fica alto, né? Para tirar, é só puxar aqui de lado e ele sai. Então, aqui está uma VIX sem perna nenhuma. Você vê que ele fica o quê? A lente aí fica praticamente um dedo, né? Um centímetro do chão. E a parte de trás, a bundinha dele ali, os pezinhos dele, quase tocando no chão. Deixa eu usar a câmera aqui. Está vendo aqui, ó? A altura aqui na mesa. Então, ele fica quase tocando no chão, né? É uma pena. Nem sei por que que inventaram dessa forma, mas... É... Está aí. Então, esse acessório para as pernas é excelente. É um must have. É um que realmente você precisa ter. Vale a pena. Então, um abraço. Se inscreva no canal, por favor. Compartilhe com todos que você conhece. E... Vamos espalhar. Essa novidade para as pessoas, ok? Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.